Olá, iluminados, tudo bem? Começa a série Assim Como Já É e descobrimos quem é que começa falando nesta série, nesta primeira parte aqui da fita, que é a Sônia Dezonte. A nossa amiga Leila Tavernar confirmou e eu não sabia dessa informação, apesar de conhecer o Darson há um bom tempo, não sabia que ela tinha participado de palestras assim como oradora. Então é uma grata surpresa e vamos conferir então. O áudio, como eu falei, ficou muito baixo, foi gravado muito baixo e talvez por isso fique incompreensível algumas partes. Mas é o que nós conseguimos. Aproveitem. Legenda Adriana Zanotto 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 Então, o homem, por exemplo, toma remédio, faz festa, faz exercício, faz preservar a saúde ou vai recuperá-lo, né? Mas isso aí tudo está no plano psicológico, no plano humano, porque a saúde é o próprio Deus, né, nós não podemos estar longe, no plano humano pode aparecer nisso, né, a gente vê, o poder, né, o poder autêntico, por exemplo, esperar tanto tempo do que para recuperar a minha saúde. Então, na realidade, no real, não pode nem ser perdida e nem pode ser acrescentada a nossa saúde. Já é nossa, já é nossa consciência, porque se eu perdesse a saúde, eu perderia minha consciência e tudo isso, a consciência nós não perdemos nenhuma, a consciência é Deus. Então, é uma ilusão falar em restabelecer a saúde em praticação e nunca pode ser restabelecida, porque ela vai estar estabelecida aqui e agora. do mesmo modo, a gente fala, por exemplo, também, a lista, né, que é a editora, fala em suprimentos e carinho, que nós não somos esse mundo, né, nós não conhecemos a verdade, não somos do mesmo tempo, mas não somos esse mundo. Eu não preciso pensar e me conviver por essa crença, mesmo assim, o cumprimento é um com o outro. Eu sou cumprimento. E quando eu digo eu sou cumprimento, daí sabe, o que eu vou disponer. Sabemos que tudo é realidade para mim, para qualquer sede que eu sinto, porque eu vou conscientizar que essa ideia de suprimento que a gente tem como mente, né, que pode ter suprimentos. E vou diferenciar que o nosso suprimento não nos vem aqui fora, né. A gente tem que ter suprimentos de regimes de governo. Quantos agentes estão me comentando, né? A gente tem que ter suprimentos de sintonidade que eu tenho mesmo conversa, né. O pastor Tadu, que é o governo, que é... Então, atribui suprimentos a governo, a parentes, a empresas, quando o suprimento está a gente tem que ter suprimentos. Então, eu fiz aqui um desenhinho para explicar esse conceito humano. Então, eu pedir com você se a uma direita? A gente tem que ter suprimentos a gente. Ah, é. Mas não são muitos que falam tão humildes, não, eles aplicam muito bem a parte positiva, eu acho. Mas para você ficar com carinha, o bom é só no seu livro. Então eu fui, pai, né, que o mundo humano e a glória são os conceitos limitados da realidade, então eu fui ali em cima, eu fui em cima, do lado esquerdo eu fui, realidade e seu conceito. Na realidade nós estamos em um universo infinito, infinitional. O que acontece com esse universo infinito, infinitional? O sufrimento é um, né. O que está sufrido é ter essa condição, eu sou o sufrimento sabendo quem é esse eu sou, né. Eu sou o sufrimento, eu sou o sufrimento, eu sou a totalidade do universo. Homem presente aqui e agora. Então, nessa realidade, existe uma unidade real. Então eu fui ali a mente auto-escrita, né. A mente auto-escrita, na verdade real dos dois seres reais. Depois eu fui um pontinho ali, mas vai aparecer um conceito tridimensional. Então, nesse pontinho ali, eu fui um pontinho ali, mas vai aparecer um conceito tridimensional, que é um mundo feito de estar dentro, né. Eu fui um pontinho ali, mas vai aparecer um conceito tridimensional. Eu fui um pontinho ali, mas vai aparecer um conceito tridimensional. É uma sombra inexistente da realidade. É uma sombra. Nós vivemos que essa sombra é inexistente. Eu tenho a sombra da minha mão aqui, essa sombra é inexistente. Mas ao mesmo tempo que essa sombra é inexistente, ela mostra que existe algo real de existente que foi usada pela sombra. Todo mundo entendeu? A sombra é inexistente, né. A sombra. Mas ao mesmo tempo ela é um indicador de que existe algo real. A sombra é inexistente. É uma sombra que mostra que a realidade é inexistente. Esse mundo real do indivíduo é inexistente. Então, nesse conceito que é só que essa mente inexistente... Qual é o que essa mente inexistente? É como um dinheirinho ainda. Ela fala como um dinheira. Ela fez um negócio lá. Perdeu esse dinheiro. O que aconteceu? O que acontece? A ideia de dinheiro continua na sua mente da sua opinião. No primeiro caso, a mente inexistente tem esse conceito, essa ideia. O dinheiro está comigo. No segundo caso, ela continua na sua mente nesse conceito, continua a ideia do dinheiro. Mas ela está pensando que o dinheiro está com o outro. A ideia do dinheiro está sempre presente na minha mente da sua mente. Está ali com ela. O que quer dizer isso? Quer dizer que nessa mente inexistente existe a ideia, o conceito, a sombra. a ideia do suprimento. Aonde que está o suprimento real? Está aqui, no mundo real. Nesse mundo real, não existe essa passagem conceitual e ilusória de perda de dinheiro. Aqui, no conceito de suprimento, a mente tem essa impressão de que ela perdeu dinheiro e passou para outro. Mas se ela passa para o suprimento real, ela sabe que ela está auto-sucedida. O suprimento ali está onigredente. Então, esse conceito que passou de aqui para cá é apenas um conceito de suprimento. O conceito de suprimento é ilusório. A hipótese que a gente tem ilusório que o dinheiro passou de lá, veio para cá, mas está sempre presente na minha mente. Se essa ideia de suprimento não existir no mundo real, eu não poderia existir no mundo da sombra, que é o mundo que está feito nessa comunidade. Então, é no mundo dos conceitos que existe o dualismo, que é da saúde. Ganhei saúde, perdi saúde, ganhei dinheiro, perdi dinheiro. A gente está falando a mente muito maior. A gente está falando a mente muito maior. E assim ficou pronto. E quantpero de suprimento nãoВ cansar de suprimento.